Pessoal, ontem a gente teve um problema muito, mas muito desagradável com a Unidas Hoje eu já liguei lá e já solicitei o reembolso de 100% do valor que eu paguei pra eles lá Infelizmente foi algo que me trouxe uma experiência muito ruim Não foi com os atendentes, com o pessoal, nada disso, é com o sistema mesmo O sistema da Unidas falou que eu ia pagar 1.200 reais de calção E quando eu cheguei lá... E botou o seguro completo Botou o seguro completo É que o pessoal tava dizendo, ah, não, botou o seguro, botou É, não, coloquei o seguro completo Aí na hora que eles foram fazer a nova reavaliação lá do meu cadastro É uma análise de perfil, ela disse Uma análise de perfil O valor de calção mudou de 1.200 para 7.000 Então essa experiência foi uma experiência que me gerou, me gerou de alguma forma Um certo transtorno, desconforto Primeiro que a Ana tava grávida A gente já tinha voado 12 horas, daí saímos 6 da manhã, era 6 da tarde Tava tudo certo, QR Code em mãos pra gente tá pegando o veículo Então tava tudo, tudo bem, bem feitinho Tchau